Estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Se o seu sonho é morar em um lugar perfeito, com qualidade de vida e muita segurança para você e sua família, então, meu amigo, minha amiga, conheçam agora mesmo o residencial Bela Ville. Um condomínio fechado com lotes a partir de 180 metros quadrados. Portaria com segurança 24 horas com monitoramento de câmeras, aplicativo exclusivo, onde você vai ter acesso a tudo o que acontece nas áreas comuns e no condomínio. São mais de 16 itens de lazer e contato com a natureza. São aproximadamente 20 mil metros quadrados de área verde preservada. É muita diversão para toda a família. Gente, o Bela Ville foi concebido com muito cuidado e carinho para você construir a casa dos seus sonhos. O condomínio está localizado na região que mais cresce na cidade e você terá todas as facilidades bem perto de casa. Uma estrutura completa de serviços e compras, próximos hospitais, escolas, shopping centers, hipermercados e muito mais. Tudo bem pertinho de você e com segurança. As obras já estão em ritmo acelerado. Está esperando o quê, hein? O Bela Ville é perfeito para você. E além de se surpreender com o projeto, você vai se surpreender ainda mais com as condições especiais de financiamento com a incorporadora. Em até 180 meses e as parcelas a partir de R$ 667. Isso mesmo, acredite. Você pode morar com qualidade de vida e segurança pagando muito pouco por mês. 12 horas e 23 minutos. Cadê o meu pessoal lindo, gente? Oi, gente. Nós estamos em cena, hein? Nós estamos em cena. Sim, a gente está em cena, hein? Ei, na Fisa, estamos em cena. Ah, ei! E eu quero falar com você também que gostaria... É, né, Merchan, né? Não, não, assim. Pode falar o que você quiser. O programa é seu, mãe. Eu sou modelo, atriz. Estou indo. Ah, não, não. Eu estou muito feliz de estar aqui. Não, falar coisas verdadeiras, assim. Ele é bonito. Não, gente. Verdade. Ei, vem cá, bora convidar o povo para hoje à noite, às 19 horas, lá na Arena Madeu Teixeira, maninhos e maninhas. Deixa eu falar uma coisa séria para você. Eu estou em qual câmera, diretor? Não está em nenhuma. Não está em nenhuma. Eu estou nessa câmera. Eu estou nessa câmera. Estou nessa câmera. Ai, Deus. Fala do quilo de alimento, senão não entra. Nossa. Senão não vai entrar. Vai ficar na porta. Não vai entrar. Não, não precisa estar na porta. Leve um quilo de alimento. Então está na dois. Porque, maninhos, nós vamos ajudar outros maninhos. E agora, falando sério, esta festa de inauguração do nosso programa hoje na Arena Madeu Teixeira, é a festa de todos os amazonenses também, e também daqueles brasileiros que escolheram morar aqui na nossa querida capital Manaus. Esse programa está sendo preparado com muito amor para todos nós falarmos juntos da nossa região. E aí, você vai ficar falando todo hora? E você é na FISA hoje, que é para dar um balanço da beleza nacional. Ô, Emerson! Olha a minha câmera. Eu vou falar nessa. Tá. Vamos ao vivo, direto para Nova York, com Emerson Santos. Cadê você? É isso? Eu estou aqui no centro de Manaus Eu estou no centro de Manaus Aqui na Macílio Dias Pra te dar uma dica muito bacana Pra você telespectador Eu estou aqui na Gold Credit Porque aqui é claro A dica maravilhosa pra você que está sem dinheiro Precisa pagar suas contas Precisa realizar o teu sonho A Ingrid está aqui pra falar também de uma promoção muito bacana E te convidar pra você Entrar em contato com a gente E fazer aquele empréstimo que você está precisando Não é isso Ingrid? Tudo bem? Tudo meu amor, seja bem-vindo novamente Estou aqui pra convidar vocês A fazer uma visita em nossa loja E saber sobre nossas promoções Leve 10 Pague em 12 vezes de 1.125 E a promoção Leve 500 E pague com 550 Que maravilha! 10 mil, eu estou emprestando 10 mil Resolvendo todos os seus problemas Pagando 12 parcelas 10 parcelas 12 parcelas de 1.125 reais Que bacana! Está aqui o número do WhatsApp Pra você entrar em contato agora No 993 50 59 31 Está na tela Pra você saber muito mais Como é que faz pra emprestar E as taxas também, não é isso? Isso mesmo Através do WhatsApp Você vai fazer uma simulação E nós vamos lhe passar todas as informações Conforme É o procedimento da empresa Tá bom, meu bem? Maravilha! Essa é a dica pra você Tá precisando de dinheiro? Você sabe! Gold, crédito e empréstimo Você encontra isso? É claro! Vamos aproveitar essa promoção Empresta 500 e paga com 550 Márcia É a Narcisa, Emerson É a Narcisa Eu queria te agradecer Emerson E é com você ao vivo, Márcia Onde você está? Ah, você está aqui Oi, pessoal Eu estou aqui ao vivo Trazendo informações pra você Porque no sábado Às 12h15 da tarde Estreia o nosso programa O seu e o nosso programa É nóis, coraçãozinho É nóis, Brasil Nós vamos... Ah, eu sei essa dança também Essa eu não sei É Fortnite Tá dando até a coluna A gente continua assim mesmo? É Fortnite Eu sei porque eu compro o verboot É muito legal E o que vai ter no teu programa? Mana, vai ter muita coisa legal Deixa eu falar igual o povo de Parintim fala Deixa eu falar uma coisa pra vocês O programa está sendo preparado Com muito carinho Nós vamos mostrar também Tem pessoas que não cantam E acham que cantam Nós vamos mostrar O primeiro tema, aliás É tudo temático Tudo junino Mostra ali Aqui é muito bonito É lindo Que hora que começa aqui ao vivo Que a gente está gravando, não é? É tipo, já Já está ao vivo Três horas depois Mas tem que me falar Pra eu ficar calma Senão ninguém vai entender Fala com a menina Não, não Fala com a menina Fala da... Ô... Ô... Merilândia Meire Merilândia Merilândia Ela nasceu lá na Merilândia Merilândia Por que tinha que me falar Que estava ao vivo? Porque às vezes eu fico feia Ela é... Tá bom O que ela fala no meu ouvido E eu escuto? É porque ela tem uma... Faz uma magia Ah, ela está aparecendo A menina do chamado Ela é o chamado Ela não fica pra cá Sabe aquela voz Narcisa pro careca Tá aparecendo Não, menina Não dá nada Não dá nada Não dá nada Aparecendo É mentira Depois que vocês falaram Que é ao vivo Agora eu estou preocupada É mentira Mas é todo sábado Todo sábado De meio dia em 15 A uma em 15 Senhor Deus, Pai querido Sim Está melhor? Pode deixar ele falar E o que mais que vai ter, minha gente, hoje? A pessoa A pessoa que liga a televisão agora Ela deve estar se perguntando O que está acontecendo Fecha aqui pra mim Eu quero dizer uma coisa Pro telespectador do agora Eu não tenho nada a ver com isso Sim Você que me convidou com ele Eu não tenho nada a ver com isso, gente Olha só Vale lembrar Que leva o cupom Pra ganhar esta moto É o cupom Vou pegar Hoje é sorteio Só vai ganhar quem estiver lá E além da geladeira Do fogão Da moto E um super telão Também tem 48 prêmios Márcia, vale lembrar Que a pessoa Que escreveu o nome Tem que estar lá Gente, corpo presente Corpo alma e espírito Ah, eu escrevi E a minha mãe foi Não vai ganhar Não vai ganhar Ela tem que estar lá Vou rasgar o cupom na hora Outra coisa importante Calma, Maria do bairro Eu não sou Na linha Eu sei quem é você Talia Que está na linha É, depois eu vou te mostrar Quem é Pra tu quebrar a cara dele Tá bom? Ai, eu dou Não, é o Ricardo É uma pessoa que a gente odeia É o operador de áudio Agora eu estou Emerson É pra chamar o Emerson Gente, vamos chamar o Emerson Chama o Emerson Chama o Emerson É, eu vou brincar na fila Eu chamo o Emerson 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 Cadê você Emerson Olha, Márcia Hoje é sexta-feira E você, telespectador E que assiste o programa Da comunidade Você está pensando assim Estou cheio de dívida Preciso de dinheiro Então chegou a tua oportunidade De você fazer o empréstimo Pagar todas as suas contas E ainda sobrar um dinheirinho Aqui na Gold Credit Empréstimo Está precisando de dinheiro Então a Ingrid vai falar pra você Aqui de uma mega promoção Pra você não perder essa oportunidade Não é isso, Ingrid? É isso mesmo Aqui na nossa loja Você encontra as nossas promoções Pegue 500 E pague com 550 E as de 10 mil Pegue 10 mil Pague em 12 vezes De 1.125 reais Nós ficamos localizados Aqui na rua Macílio Dias No centro Próxima praça da polícia Número 308 E amanhã sabadão Plantão, né? Isso mesmo Das 8 às 14 E de segunda a sexta-feira Das 8 às 17 horas Estão todos convidados Isso mesmo O número tá na tela Pra você mandar mensagem Um WhatsApp agora Pra você, é claro Saber muito mais Como é que faz, né? As facilidades Pra você, é claro Fazer o seu empréstimo Tá precisando de dinheiro? Você sabe Você encontra aqui na Gold Credit Empréstimos Emprestou 500 Paga com 550 Minas Um grande abraço E um bom final de semana E ótimos negócios Pra você Márcia, volto contigo Aí Ô Emerson, olha a boneca Como ficou coisa mais linda Ai, Márcia Fala aí Fala aí Alguma coisa Gente, acabou de fazer bolinha É bem isso o nome dele Acabou de fazer alguma coisa que faça o cocô Eu acho que... Eita, festa junina Pode fazer cocô na tia Não tem problema Ó, quero agradecer a todo mundo que ficou comigo aqui com a Márcia, com o Maninho Eu vejo vocês à noite, 7 horas Um beijo Encerra você enquanto eu vou dar uma má Não, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí Ai, tá morfano Tá morfano Tá morfano Calma, calma Calma, calma Vamos lá, gente Hoje, 7 horas da noite Lá na Arena Mateu Teixeira, amor O que que é isso que aconteceu Falavam que eu era louco Hoje, mano E é bem organizado Ainda tá pedindo Deixa eu falar uma coisa pra vocês Falando sério Sim Hoje, a partir das 19 horas Na Arena Mateu Teixeira Eu quero ter a honra de ter você lá com a gente Pra juntos festejarmos o lançamento A inauguração, como diz a Márcia Do nosso programa Maninho Show E amanhã, na hora do almoço Às 12h15, Maninho Eu te espero aqui na TV em Márcia Muito obrigado ao carinho de todas as pessoas Que mandam mensagens lá nas minhas redes sociais Muito obrigado De coração A Deus que me deu essa missão De continuar levando alegria às pessoas Agora, através daqui Da TV em Márcia Obrigado, Márcia Que lindo Ele falou muito lindo, meu Deus Estou bem Eu sou chorando Eu sou chorando Oh, meu filho Obrigado Eu vou ter um carinho Como você me recebeu aqui Muito obrigado Obrigada por ter vindo Vamos comemorar Socorro, seu pai Socorro, seu pai Você está pronta? Socorro, seu pai Cadê você? Aqui Cadê a socorro? Oi, socorro Obrigado por ter vindo Tchau, tchau!